Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2015. A Uniso está oferecendo 74 cursos em diversas áreas do conhecimento, sendo nove deles cursos novos. Recebemos hoje o Antônio Ferreira Santos, professor do curso de Negócios Imobiliários. Vamos ser também a presença do professor de Processos Ambientais, doutor Nobel Penteado Freitas, e o professor Sérgio Cid Pérez, professor do curso de Gestão de Cooperativa. Sr. Sérgio, muito obrigado pela sua presença. Vamos falar o que é o curso de Gestão de Cooperativa. O que forma o profissional graduado em gestão de cooperativa? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A ideia é formar profissionais a nível superior, a nível tecnológico, profissionais esses, capacitando esses profissionais, a implantar e a gerir atividades relativas ao associativismo. Essa é a ideia. É uma tendência o associativismo, as cooperativas. O Sorocaba tem um grupo de cooperativa muito sério, muito grande. A gente percebe que isso é uma tendência que vem acontecendo em várias cidades do país. E, consequentemente, fica sem saber quem é que administra isso. É o administrador de empresa, é o economista, é o sociólogo, é o antropólogo. E, agora, a Uniso, preocupada, vendo esse universo, cria um curso específico para a formação de gestores e cooperativas. É isso? Perfeito. É, porque, até então, você bem colocou, a coisa era de uma maneira dispersa. Qualquer pessoa imbuída, com certeza, de muita boa fé, muita boa vontade, procurava criar uma cooperativa e essa cooperativa caminhar. A ideia da Uniso foi, focando este mercado, procurar treinar o profissional, procurar treinar o aluno, para que ele vá de forma adequada ao mercado e que possa participar deste movimento, que, na verdade, não é só no Brasil. Este movimento é internacional. A cooperativa, hoje, é uma realidade mundial. É um mercado bastante interessante, bastante diverso. tem vários segmentos a nível de cooperativa e a ideia da Uniso é isso, é formar esse pessoal adequado ao mercado. Quando é a estrutura de uma cooperativa, os cooperados dividem atividades, tarefas, responsabilidades e o retorno que vem dessa cooperativa, desse retorno financeiro, é dividido de forma igualitária? Como é que funciona? A ideia da cooperativa é essa de formar um grupo, esse grupo trabalhar de maneira uníssona, buscando um ideal comum. Por exemplo, nós podemos citar uma cooperativa agrícola, como exemplo. Essa cooperativa pode comprar insumos para os seus associados e dividi-los equalitariamente. Com isso, o seu poder de compra aumenta. A cooperativa, como ela tem um volume de compra mais interessante do que o associado individualmente, ela pode ir ao mercado buscar valores mais interessantes, ela pode inclusive partir para a importação de produtos, pode reduzir valores de frete, valores de tributos, a mesma coisa acontecendo com a venda dos produtos dos associados. Enfim, a ideia é que se forme uma associação com um fim comum e que seja um procedimento equalitário. Que todos participem, que todos, de uma certa maneira, tenham uma forma de gestão e que todos usufruam dos benefícios que são obtidos por essa associação. Agora, professor Cabo, acho que tem exemplos, acho que dois exemplos clássicos na cidade. Um é uma cooperativa de farmácias e o outro é uma cooperativa de supermercados. É dessa forma que o senhor está falando. Eu tenho uma farmácia, o senhor também tem uma farmácia, ou eu tenho um supermercado, o senhor também tem um supermercado. Se eu for comprar um fornecedor para o meu supermercado de bairro, eu vou ter um custo. Porém, se a gente agregar aí 10, 15, 20 supermercados, a gente negocia um custo diferenciado. Sem dúvida. E na farmácia também é a mesma forma. Perfeito. É o aumento do poder de compra. É uma das possibilidades, é o aumento do poder de compra. Além de tudo, esse grupo vai estar trabalhando por um bem comum. Então, todos os associados poderão usufruir desse benefício. Além não só do suporte de comprar, do suporte legal, enfim. Se forma um time de trabalho. Essa é a ideia da cooperativa. E a cooperativa, muitas vezes, pode ser uma atividade menor no sentido de, por exemplo, Sorocaba tem a Coperezo, uma cooperativa de reciclagem. Ela junta uma série de pessoas com a sua mão de obra que fazem a coleta de material reciclado nas ruas, nas casas, levam para um galpão, separam esse material e, consequentemente, vendem esse material. Quer dizer que não precisa dimensionar uma cooperativa como um grande negócio, como uma rede de farmácia, como pode ser também um grupo pequeno que pense em trabalhar junto. Sem dúvida. Não há necessidade, não há um número mínimo, nem um número máximo. Não é essa a ideia. A ideia, sim, é formar um time de trabalho, usando o seu exemplo da reciclagem. O que acontece? Esse pessoal, depois da coleta, faz o processo seletivo. Depois, aquilo vira matéria-prima para indústrias e ele negocia isso. A partir do momento que eu consigo negociar isso num volume maior, eu consigo ter benefícios maiores, preços mais interessantes, etc. Reduzo fretes, por exemplo. Eu tenho uma série de benefícios de trabalhar junto. Essa é a ideia. Quer dizer, não há necessidade de se pré-estabelecer um número de pessoas ou de cooperativas associadas, perdão, de associadas a essa cooperativa, para buscar um bem comum. Não há essa necessidade. Então, a gente vê realmente que é um curso que tende a engrenar. E você que está hoje com uma perspectiva de entrar no mercado de trabalho de forma diferenciada, por que não fazer a gestão de cooperativa da Uniso? E não necessariamente é para esse menino, menina que sai do segundo grau. Mas, de repente, para aquele que já convive um pouco com essa estrutura, conhece um pouco essa estrutura e quer se capacitar, não é isso, professor? Sim. A ideia não é só visualizar o pessoal que saiu do ensino médio. A ideia é também pessoas que já estão desempenhando atividades desse tipo, aperfeiçoar o seu treinamento, trazê-las ao banco da universidade para que ela passe a conhecer, que ela adquira mais conhecimento a nível de administração de negócios, administração de pessoas, conhecer a própria legislação que vige com relação às cooperativas, que são legislações específicas. Inclusive, aí vamos falar dessa matriz do curso, porque assim, você vai entrar na Uniso, é um curso rápido, você faz a sua titulação, ou seja, você recebe o seu diploma universitário em dois anos, e aí você tem uma base comum, que a gente chama de tronco comum, disciplinas de vários cursos da área do conhecimento, com relação à importância para a formação da sua capacitação, do seu repertório, que são os cursos da área de gestão. E aí você, no terceiro semestre, ou seja, no segundo ano, você vai escolher ou já vai definir qual curso que você quer. Então, você já pode aí fazer a opção, aquele que já não tem desde o começo definido, mas pode fazer a opção daí especificamente pelo gestão de cooperativas. Hoje, nesse programa, nós vamos tratar de três cursos. Gestão de cooperativas a partir do terceiro semestre, qual é a grade curricular, professor? É, a partir do terceiro semestre, nós entramos nas matérias específicas, então nós vamos estar trabalhando, por exemplo, com legislação no comércio exterior, mostrando a esse aluno como importar, como exportar. Nós vamos estar falando em política de crédito, como buscar recurso financeiro nesse mercado, falando um pouquinho, vamos também estar falando um pouquinho sobre a legislação das cooperativas, que é uma legislação bastante específica. Vamos estar trazendo professores para comentar sobre empreendedorismo, como se abrir negócios, como se buscar novas atividades, estratégias de organização de cooperativas. Vamos também buscando atingir o público do lado da parte da agricultura, trazendo agronegócios, trazendo política de preço nesses segmentos. como a cooperativa é um mecanismo de trabalho com pessoas, com grupo de pessoas, a necessidade de se treinar essas pessoas à negociação de conflitos, como administrar grupo de trabalhos, como conviver com isso, balanço e responsabilidade social da cooperativa, enfim, tem uma gama de matérias, de disciplinas, que serão lecionadas tanto no terceiro semestre como no quarto semestre, que são voltadas especificamente para esse segmento, e que vai, com certeza, da base de conhecimento ao aluno, para que ele se qualifique a buscar emprego, a buscar formar cooperativas, e, inclusive, principalmente, a poder gerir aquilo que hoje, mesmo ele sendo funcionário de cooperativas, lhe dando uma base de conhecimento, que ele possa, inclusive, melhorar o seu andamento lá dentro desse grupo. E pode-se fazer um consultor também, professor? Uma vez que ele se titule na área de gestão de cooperativas, ele montar uma consultoria e atender as pequenas cooperativas, as médias cooperativas também? Sim, sem dúvida. Eu acho que ele vai ter um diferencial, ele vai ser um diferencial no mercado, ele poderá ser um suporte, principalmente, para esses pequenos grupos de cooperativas que venham a se formar, ou estejam formados, e ele vai ter base, inclusive, de orientar, base de instruir para poder melhorar o procedimento, sem dúvida, é algo que o aluno vai adquirir dentro da universidade. O curso de gestão de cooperativas, ele vai ser disponibilizado na cidade universitária? Sim. No período noturno? A ideia, nós estamos, inicialmente, abrindo 50 vagas. Essas 50 vagas, os dois primeiros semestres, deverão ser aqui na cidade universitária, e os dois últimos semestres deverão ser lá no Trujilo. No campus Trujilo da Unilson. Muito bem. O perfil do estudante, então, vamos retomar. Não necessariamente aquele menino ou menina que saiu do ensino médio, mas está visualizando um curso novo, uma profissão nova, mas também para aquele que já está atuando, que já atua, que já trabalha nesta área, ou tem interesse pelo tema, é isso? Perfeito. Esse é o perfil. A Unilson não tem nenhum preconceito, uma sala, inclusive, com diferenças de idade, é sempre, agrega valor no curso. Sem dúvida. A ideia da heterogeneidade, dessa mescla de estudantes, um mais experiente, outro menos experiente, é uma soma. Isso é muito bom para o curso, que todos crescem juntos, todos aprendem, todos trocam suas experiências, seus anseios, suas dificuldades. Eu acho que essa ideia não é separar pessoas para o grupo de idade, ou para o grupo de experiência, mas sim até buscando a própria filosofia da cooperativa, que é formar um time. Lembrando que é um curso de nível superior, aquele que termina o curso, e se quiser fazer uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, doutorado, nada impede. Nada impede. Ele vai receber a titulação de tecnólogo, nível superior em gestão em cooperativa, e amanhã, se ele, depois de formado, ele quiser continuar os seus estudos, ele poderá fazer um curso lá do Censo, ou ele poderá fazer um curso em stricto Censo, sem problema nenhum. Professor Sérgio, quem quiser saber mais sobre cooperativa, sobre o curso de gestão em cooperativas, que é uma novidade que a Uniso está oferecendo, entre esses 74 cursos que você pode vir estudar conosco, já fazer a sua inscrição no processo seletivo, lembrando que você tem todas as informações de todos os cursos, nosso site está aí, uniso.br, uniso.br. Como é que faz? Pode entrar em contato com o senhor por um e-mail, o senhor disponibiliza um contato para os nossos telespectadores, nossos ouvintes? Sim, sim, além do próprio endereço que você colocou da universidade, existe o meu e-mail próprio, que é sergio.peres, com S, arroba prof.uniso.br. É um prazer você poder receber algum tipo de mensagem, poder esclarecer qualquer tipo de dúvida, fique à vontade e entre em contato. Professor Sérgio, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, nós estaremos, então, apresentando ainda nesse programa algumas outras opções para que você venha estudar conosco aqui na universidade. Teremos daqui a pouco, após o intervalo, o curso também de gestão em negócios imobiliários, também uma novidade, e também um curso de gestão em negócios ambientais. Voltamos já. O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Voltamos com o programa Uniso Comunidade. Vamos conversar agora com o professor Antônio Ferreira dos Santos, coordenador do novo curso que a Universidade de Sorocaba vai oferecer agora em 2015. é uma das 70 opções que a Uniso oferece para você. É o curso de Mercado Imobiliário, Negócios Imobiliários. Professor Antônio Ferreira dos Santos, muito obrigado pela sua presença, carinhosamente conhecido aqui pelos colegas da universidade, como o professor Toninho. Me permita chamá-lo assim? Claro, aliás, é um nome que eu sou conhecido aqui, não é um nome que eu fiz, eu fico contente com isso. Está certo. Professor Toninho, como é que é o curso de Negócios Imobiliários? A Uniso teve, há um tempo atrás, um curso com um nome semelhante, que atendeu uma grande demanda do mercado, e acredito que agora o mercado imobiliário está superaquecido, isso é nítido para todos nós, e aí a Uniso, atendendo a essa demanda, a essa necessidade, volta com esse curso. Primeiramente, é um prazer estar aqui, não é, com todos, não é, falar sobre esse novo curso que a Uniso está patrocinando. A Uniso, conhecendo o mercado como ela conhece, ela sentiu a necessidade de fornecer para as pessoas um conhecimento maior sobre esse mercado que está em expansão. Dez anos para cá, vamos assim dizer, esse mercado cresceu bastante. Todo governo, ele entra e propõe a melhorar a condição do cidadão. Cidadania, dignidade humana, o mínimo que se precisa ter hoje, pelo menos um lugar para morar. E a Uniso entendeu que o mercado hoje está carente. Antigamente, qualquer pessoa desempregada ia ser um corretor de imóvel. Hoje, existe muito mais de uma pessoa para trabalhar nessa área. Então, a Uniso, que tinha um curso semelhante antigamente, ela atualizou, é um curso novo, ela olhou o mercado, olhou o que está precisando fornecer para as pessoas, então está propondo esse novo curso. E aí a gente percebe, eu acho que o ouvinte, o telespectador nota, que quando abre lá o classificado de jornais, praticamente todos os dias tem vagas para corretores de imóveis, porém, para ser um corretor de imóveis, ele precisa ter uma capacitação. E essa capacitação não era da área em Sorocaba. Agora, com o curso da Uniso, primeiro diferencial, que não é um curso só para formar corretor, ele é um curso de graduação, não é isso, professor? Ele é um curso de graduação e não atende somente o corretor, ele é um curso que vai atender muito mais do que isso. É o corretor, é a pessoa que pretende ser um empresário, um investidor, é a pessoa que cuida de um loteamento, é a pessoa que cuida de um condomínio. Hoje, se existe dessas pessoas um conhecimento de mercado, não tem mais espaço para a pessoa passear, para vender, para trabalhar nisso. Tem que ter conhecimento. Não é mais o curioso. Não é mais o curioso. Hoje, as pessoas estão mais esclarecidas. Você tem que não só entender do que você faz, mas entender a necessidade das pessoas. Fornecer até um auxílio no seu plano de negócio, na sua condição econômica, analisando, até ajudando quem tem menos esclarecimentos sobre esse ou aquele negócio. Hoje, tem muitos processos na justiça decorrentes de maus negócios, de má informação de pessoas que se dizem profissionais, que não são. Então, a Uniso hoje vai dar um título, uma condição, um curso superior. E nós vemos hoje, ainda ontem, eu li no jornal, tem empresas contratando gerentes com salário de R$ 10 mil. Mas tem que ter o conhecimento, tem que ter o curso superior na área de negócios imobiliários. E, consequentemente, o curso ele vai oferecer, nesse momento em que o mercado está em expansão, ele vai ter um curso de quantos anos para se formar em negócios imobiliários, na Uniso? Isso é uma outra grande vantagem. São dois anos, são dois anos de curso, e nesses dois anos vai ter uma grade que vai possibilitar a todos os estudantes um vasto conhecimento. Aí vai dar onde? De matemática financeira, legislação, legislação, principalmente legislação, que é a grande pegada, onde incidem os grandes processos. Então vai ser direito ambiental, que você precisa ir em condomínio, loteamento, direito municipal, o que pode e o que não pode fazer, direito civil, sobre contratos, e de empresarial. Você quer ser um empreendedor, quer ter uma empresa. Então vai abordar, além dos ramos do direito, a parte de matemática, de estatística, de planejamento. Quer dizer que, por exemplo, o senhor falou matemática, quer dizer que até quanto que é o financiamento, quanto vai sair, quando vai ter a prestação. Você pode comprometer a sua renda, qual é a sua possibilidade, qual é o juro que você vai pagar ou não, qual é a sua rentabilidade futura, qual é a sua vantagem nesse ou naquele negócio, qual é o negócio que mais lhe serve. Até disciplinas de marketing. Também marketing, tecnologia, gestão, contabilidade. Então não é só direito. Direito tem uma parte que é necessário, mas tem toda a parte que vai preparar o corretor, o empreendedor, o empresário, a pessoa que quer conhecer esse mercado, que é um mercado muito bom trabalhar hoje. E ele já vai sair apto, inclusive, com uma qualificação que ele busque esse direito a ser corretor de imóveis, se quiser. Sim, ele já vai ser com diploma de nível superior numa universidade reconhecida em nível de Brasil. Então não é um diploma qualquer, é um diploma muito valorizado. Então com esse diploma ele pode se candidatar, pode se habilitar a buscar uma inscrição nos órgãos competentes. Agora, professor, a gente vê também, nós falamos no mercado imobiliário, a gente tem desde prédios populares com incentivo do governo federal, a presidente Dilma foi reeleita, e consequentemente nós temos certeza que a minha casa, a minha vida vai continuar. Hoje o Sorocaba está aí com praticamente 7 mil imóveis à disposição, que precisa de um profissional que entenda esse trâmite. Recentemente até eu li, eu acredito que o senhor também leu, a prefeitura fez o sorteio das casas, mas aí precisa de um profissional desse para fazer análise do contrato, porque ele não está ganhando a casa, ele está comprando com custo subsidiado pelo governo. E aí muita gente não consegue contemplar aquelas qualificações, e aí volta para sorteio. Então o mercado pode até, essa pessoa, trabalhar num órgão público, por exemplo? Ele pode trabalhar, eu diria assim, o órgão público tem que ter um concurso, poderia se estar habilitado, porque ele tem diploma de curso superior, está habilitado a um concurso. Ele pode ser um consultor, ele pode sair, eu vou abrir um escritório de consultoria, porque essas pessoas, a maioria, mais humildes, não sabem até como se habilitar para ter a sua, nesse projeto Minha Casa Minha Vida. As pessoas não sabem como se habilitar para o financiamento do banco, não sabem entender uma planilha bancária, qual é o juros que está pagando. Então ele pode procurar um consultor que vai dar toda a orientação, esse consultor vai sair daqui, da nossa universidade, desse curso. Então ele pode ser, trabalhar como empregado ou como autônomo? Como autônomo, ele pode ser empregado, pode ser autônomo, pode ser, nesse autônomo, como consultor, pode ser empresário, que quer, eu, digamos, eu tenho dinheiro, onde eu vou investir, eu vou para o ramo imobiliário, eu vou abrir uma empresa, eu vou fazer loteamentos. Mas como? Qual é o conhecimento que eu tenho? Quem é que pode me auxiliar? Porque não basta sair fazendo, não, tem leis, tem leis. Leis ambientais, leis municipais, leis pertencentes à questão agrária, tudo isso tem que ter conhecimento. Então você pode ser um empresário, você pode ser um empregado, você pode ser um gerente, você pode ser um consultor. Gente, o leque de possibilidades de mercado, para quem se informa, é muito grande e está crescendo. Agora, o grande lance também do fazer negócios imobiliários na Uniso, é que você faz um curso de curta duração, e você terminando o curso, você tem um diploma em nível superior. Se você quiser continuar aí a sua carreira acadêmica, fazendo uma pós-graduação, mestrado, doutorado, quiser dar aula, você pode, porque o seu diploma é em nível superior, é uma faculdade que você está fazendo de negócios imobiliários, além das outras opções que a Uniso oferece. E aí, professor, a gente percebe também que ele pode ser um curso, acredito que o senhor, na Concepção, com os outros colegas que bolaram esse curso, ele é um curso para o menino a menina que sai do ensino médio e quer já ter uma ascensão profissional, de repente tem uma família que está envolvida de alguma forma nisso, ou essa pessoa já viu os anúncios de jornais precisando de profissionais qualificados. Então, o menino a menina que sai do ensino médio, como pode ser também para aquele que já trabalha em uma área e quer se capacitar em negócios imobiliários? É, esses cursos tecnológicos, de modo geral, pela curta duração, tem atendido um pessoal que se afastou um pouquinho da área de ensino. Está no mercado trabalhando, né? Então, eles veem, nesses cursos, a possibilidade de voltar a estudar. Mas, eles atendem muitos jovens a partir dos 17 anos, junho de 98 em diante. Quem nasceu antes dessa data já pode se habilitar ao curso. E, certamente, é um campo de trabalho muito promissor. Ou a família já está envolvida, ou você tem alguém envolvido, ou o mercado está muito propício. Hoje, você tem que pensar na sua formação, qual é o campo que você tem para trabalhar. Mas, antes de você sonhar, eu quero ser tal coisa, você se forma e depois sai no mercado e não tem para onde ir. Então, esse mercado imobiliário te dá esse espaço. Então, você entra sabendo que, quando você terminar o curso, você tem um espaço para trabalhar. Tanto jovens que querem ter um futuro, como as pessoas já estão no mercado e se afastaram um pouquinho, tem as possibilidades, quanto quem já trabalha na área e que quer conhecer. Porque, hoje, Fernando, você não consegue mais vender um bem ou um imóvel só com conversa. Você tem responsabilidade junto com quem vendeu. Então, você tem que saber os seus direitos, os direitos de quem você está vendendo, as suas responsabilidades, para não ver, de repente, todo o seu patrimônio que você tinha lá perdido porque você fez um negócio e informou errado ou foi uma má informação a quem está adquirindo o bem. Porque tem o trâmite burocrático do cartório, tem o trâmite burocrático do banco, tem o trâmite burocrático na prefeitura. São várias instâncias para se concretizar o negócio imobiliário. As pessoas pegam hoje uma escritura, uma certidão de cartório, e não precisam analisar uma certidão. Esse formado aqui, ele vai pegar um documento de imóvel e vai poder dizer, olha, pode adquirir esse imóvel que não vai ter problema nenhum. Porque, às vezes, existe no mercado, infelizmente, aquelas pessoas que mudam o bem para uma outra pessoa e essa pessoa tem vários processos correndo. Aí fica um laranja novo, você não sabe como, quando você percebe, você perde o seu bem. Você não consegue nem abrir financiamento. Nem abrir financiamento, porque os bancos, felizmente, ainda, embora os bancos cobrem juros altíssimos, como dizem aí, pelo menos analisam a documentação. Mas se você compra particular, você vai num loteamento e compra, quantas pessoas nos procuram? Dizendo, olha, eu comprei um imóvel no loteamento e agora eu estou aqui, com o papel aqui, o que eu faço com isso? É, eu já tive essa infelicidade de comprar um terreno que ia ser um terreno de condomínio de chacras, mas não teve aprovação na prefeitura porque não podia desmatar a área. Só que o cidadão já estava vendendo os lotes. Isso tem demais, Fernando. Vendem, prometem muita coisa e depois diz o seguinte, me processem. As pessoas são humildes, não têm essa condição, não conseguem prestar e as empresas, muitas delas aí, estão ganhando dinheiro. Então, você tem que dar para o seu cliente o suporte. Pode comprar, aí eu vou comprar que agora eu tenho segurança que eu estou fazendo um bom negócio. E a gente percebe que o Sorocaba vem expandindo muito e não é só para trabalhar na cidade. Você com esse título de profissional, de gestor de negócios imobiliários, que é o que esse diploma vai te dar o direito, você pode trabalhar em qualquer área do país, você vai conhecer e vai saber administrar. Inclusive, professor Toninho, está uma expansão hoje nas redes sociais, eu acho que até serve como um alerta para muita gente, avisos de anúncios de loteamentos no exterior. Hoje está o boom de Miami e Orlando sendo vendido por sites de negócios. Um gestor de negócios imobiliários pode até trabalhar com uma venda no exterior, mas pelo menos ele pode ser um consultor. Será que eu simplesmente compro um terreno lá nos Estados Unidos, compro um apartamento, uma casa, posso? É fácil assim? É, fácil não é. Você comprar imóvel aqui no Brasil já demanda um certo conhecimento, imagina comprar fora do país, né? Muita gente envolvida com má fé. Agora, esse gestor, essa pessoa que vai formar, ele vai ter essa condição de analisar e até um meio de ganhar bastante dinheiro. Se ele pensar em emprego financeiro, porque realmente quem vai comprar um imóvel fora do país é que tem um certo patrimônio, uma certa condição financeira. Ele pode ganhar bastante dinheiro dando essa assessoria, até ir lá vendo, verificando em loco lá como é esse negócio. Na legislação daquele país. Para não comprar, como já houve no passado, precisa comprar um terreno dentro do mar. Aconteceu isso, precisa comprar um terreno dentro do mar. Ou aqui teve expansão aí, praias aí que não dava para construir. Isso. E você para comprar tem que saber qual é a legislação de lá, qual é a forma de tributação de lá. Às vezes você pensa que é um baita de um negócio e não é. Não é. Às vezes você tem lá uma tributação muito alta, exige de você certas condições que você não tem no momento como oferecer. Então é bom você ter alguém que possa te dar um suporte. E não é um advogado, não. Se alguém fica advogado, ele tem outros conhecimentos. Tem que ser alguém especialista na área. Tem que ser alguém especializado na área imobiliária, que é uma área muito complexa e demanda um conhecimento. Professor, quem quiser tirar alguma dúvida sobre esse curso novo que a Uniso oferece, as inscrições estão abertas. O site da Uniso você já sabe, é uniso.br. Você pode fazer sua inscrição já. Deve fazer sua inscrição, que nós estamos encerrando já a segunda fase do processo seletivo. Tem um e-mail de contato, alguma forma de conversar com o senhor? Gostei da entrevista. Quer tirar alguma dúvida? Sim, tem sim. Tentando que as vagas são poucas. Nós temos 50 vagas para o matutino e 50 vagas para o noturno. São poucas vagas. Então, infelizmente, quem tem a intenção tem que correr. Tem que correr. Tem que sair da frente. Então, eu sempre me coloco à disposição, tanto dos meus alunos, como das pessoas interessadas nesse novo curso. Então, o e-mail que eu vou passar é o e-mail aqui da universidade, que é antônio.santos, arroba prof.uniso.br. E vou passar o celular também, pessoal. Podem me ligar, né? É o 99605-3990. É aqui de Sorocaba 15, né? 15. Ok. Vamos repetir só o telefone, professor? Pois não. 15, Sorocaba, 99605-3990. 3990. Professor Toninho, muito obrigado pela sua participação. Sucesso na coordenação do curso de negócios imobiliários. A gente quer trazer o senhor aqui logo, logo, depois que o curso abrir, para que a gente possa dar algumas outras orientações, falar com os nossos ouvintes e telespectadores. Eu agradeço a oportunidade e também nós estamos fazendo um trabalho junto às empresas de Sorocaba, indústria, comércio, da área de construção civil, empresas de corretoras de imóveis, imobiliárias, para divulgar esse trabalho. Nós temos certeza que esse curso vai ter uma grande procura. Então, se você tem esse perfil e entende que isso é necessário para a sua vida, corra, porque o prazo termina logo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. O mundo só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada, para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Voltamos com o programa Uniso Comunidade. Vamos conversar agora com o professor doutor Nobel Penteado de Freitas, que vai coordenar o curso de Processos Ambientais em 2015. Lembrando que a Uniso está com as inscrições abertas para o processo seletivo 2014, o nosso vestibular. Você pode entrar no nosso site, uniso.br. Lá você vai encontrar todas as informações para fazer a sua inscrição. Lembrando também que você tem 74 opções de cursos que a Uniso oferece para começar aí no próximo ano, ser um estudante universitário aqui na nossa universidade. E entre essas novidades, são nove cursos novos. Entre as novidades, o professor Nobel fala do curso de Processos Ambientais. Professor Nobel, muito obrigado pela sua presença. O que vai formar este estudante que vem estar conosco a partir do próximo ano no curso de Processos Ambientais? Então, Fernando, esse novo curso que a gente está propondo, um curso tecnológico em Processos Ambientais, ele visa preparar um profissional para atuar principalmente dentro da indústria, dentro do setor industrial, que é a maior demanda que a gente tem aqui em Sorocaba e região. E esse profissional, ele vai estar ligado tanto às questões administrativas e gerenciais como aos processos ambientais em si, ou seja, a questão de tratamento de efluentes, tratamento de resíduos. É um profissional que vai estar preparado para olhar e propor soluções para essas questões que estão cada vez mais complicadas e importantes dentro do setor industrial. Nós tínhamos um curso que é muito sucesso, que é o curso de Gestão Ambiental. Inclusive, eu tive a oportunidade de dar aula nesse curso na disciplina de Comunicação Ambiental. E aí o curso, ele passa agora para uma modalidade chamada IAD, que é o curso de Comunicação de Gestão Ambiental à Distância. Por outro lado, entra o curso de Processos Ambientais na modalidade presencial, ou seja, você vem à universidade fazer o curso. O que difere um curso do outro? Então, esse Processos Ambientais, na verdade, é uma evolução do curso de Gestão Ambiental. Ele foi preparado para aquele profissional que não tem uma formação prévia. Já que a Gestão Ambiental é um curso mais curto, é um curso de dois anos, Processos Ambientais é um curso de três. E a Gestão Ambiental, ela se enquadra melhor para aquele profissional que já tem uma formação prévia. um biólogo, um técnico de segurança do trabalho. E aí por isso que a gente fez essa opção de transformar o Gestão Ambiental em IAD, um profissional já previamente capacitado numa outra área. E evoluímos a Gestão Ambiental para Processos Ambientais, que é um curso mais completo. Esse Processos Ambientais é um curso que envolve mais aulas de laboratório, a gente tem mais, se aprofunda mais em alguns temas que na Gestão Ambiental, como é um curso de dois anos, não era possível. Qual é o perfil desse aluno que vem fazer o curso? Ele tem que ter uma aptidão mais para a área administrativa, para a área biológica, para a área de exatas. Qual é o perfil desse estudante que vem a fazer o curso? É um curso multimatérias. Ele tem um curso que abrange matérias de todas as áreas. Mas o perfil que a gente acha que vai se enquadrar mais é realmente esse que tem o interesse mais na área administrativa, de estar procurando resolver os problemas, apresentar soluções. Então, mesmo que algumas vezes soluções técnicas, mas o perfil vai ser mais realmente para a área gerencial. E a demanda que o senhor falou é com relação ao mercado das indústrias de todo o país que vai precisar desse profissional para entender o tratamento da água, a coleta de resíduos, é isso? Exatamente. Não precisamos nem ir muito longe, mas o exemplo da água hoje está mostrando para todos que se não houver um cuidado cada vez maior e cada vez mais técnico e mais conhecimento na gestão dos recursos naturais, a nossa sociedade está fadada a ter problemas seríssimos, como já está apresentando atualmente. Esse profissional vai estar, então, observando todo o processo industrial em cada etapa desse processo, em cada ação, onde ele pode melhorar o desempenho ambiental da empresa. Ou seja, usar cada vez menos recursos naturais e gerar cada vez menos resíduos, tanto no setor de resíduos sólidos, como na questão de efluentes líquidos e efluentes gasosos. Quer dizer que esse profissional de processos ambientais formados pela Uniso, ele já pode trabalhar na concepção de uma planta, planta é o termo que é utilizado para a construção de uma unidade industrial. Ele pode trabalhar junto com o pessoal da engenharia para entender esse todo e desde a escolha do terreno, a localização, a implantação, a área de desmatamento, eventualmente acontecer, o descarte desse material, tudo isso ele pode começar a trabalhar, ou empresas que já estão funcionando. Ele vai ter elementos para trabalhar em todo o ciclo da indústria, desde a sua concepção, escolha do terreno, como você falou, até o dia a dia da indústria. Então ele vai ter ferramentas de legislação ambiental, conhece as leis que incidem sobre tanto a instalação quanto os processos industriais e pode ajudar bastante na questão do fluxograma industrial, observando em cada etapa do processo onde a gente pode ter melhorias nessa questão da sustentabilidade. Ou seja, como eu já falei, usar cada vez menos recursos naturais e gerar cada vez menos resíduos. O curso de gestão ambiental, ele capacitava também o aluno, na hora que ele se formava, a seguir uma carreira, uma outra graduação em engenharia ambiental. Ele eliminava uma série de matérias. Dessa mesma forma, o curso de processos ambientais vai fazer, ou seja, ele se capacita, em três anos ele já está formado, ele já recebe o diploma, já vai atuar no mercado de trabalho, mais para frente, se ele quiser fazer uma pós-graduação, ele pode e ainda mais, se ele quer fazer o curso de engenharia ambiental, ele elimina algumas disciplinas? Esse curso, ele tem uma formatação dos novos cursos tecnológicos da Unis, a gente tem um tronco comum de um ano entre vários cursos tecnológicos, que abrange mais a parte de gestão, recursos humanos, marketing. Um segundo ano desse curso, ele compartilha praticamente 100% com a engenharia ambiental, quer dizer, seria um ano que se o aluno pensasse em fazer engenharia ambiental no futuro, ele vai eliminar esse ano. E o terceiro ano, mais ligado à questão da gestão ambiental, mas também que tem vários componentes que ele poderia estar eliminando num futuro curso de engenharia ambiental. Então, ele tem essa possibilidade de se formar em processos ambientais, se for seguir a questão do curso de engenharia ambiental, ele vai com certeza eliminar de 60% a 70% dos componentes e, obviamente, ele pode optar por fazer uma pós-graduação, até um mestrado ou doutorado, que isso é possível para o aluno que se forma em tecnólogo em processos ambientais. Da mesma forma, professor, é previsto um menino ou menina que sai do ensino médio, que já vê uma profissão nova, uma profissão que, com certeza, tem um mercado de trabalho muito amplo, que é o curso de processos ambientais, como também aquele que já trabalha na empresa e deslumbra uma possibilidade de crescer profissionalmente. O técnico de segurança do trabalho, um técnico ambiental, um técnico em química, é isso? Isso, esse curso é possível para qualquer situação, tanto para aquele aluno que está se formando no ensino médio, quanto para o profissional que já está na indústria, já tem uma experiência profissional e que quer aprimorar e ter mais conhecimento nessa área ambiental. Então, é um curso que pode ser adaptado a qualquer uma dessas situações. E aí, na situação também de processos ambientais, a gente vai falar do meio ambiente, o que a gente até conversou há um tempo atrás no programa, há muitos anos, que era o tal do modismo da ecologia. Isso não é modismo, isso é uma tendência, uma necessidade. É, como eu já falei até nesse programa de hoje, os problemas ambientais, como a questão da água, a gente está sentindo na pele aí nesses dias e isso mostra que realmente a questão ambiental é séria, não é questão de modismo, os problemas estão acontecendo e vão acontecer cada vez com mais intensidade se a gente não tomar os devidos cuidados, preparar tanto o setor industrial como os outros setores, a agricultura e as cidades. Se a gente não começar a ter um olhar mais crítico e mais técnico com relação a essa questão ambiental, com certeza os problemas só tendem a aumentar e isso vai afetar todo mundo, não é rico, pobre, A ou B, essa questão ambiental, ela pega todo mundo, não tem distinção de tipos. Professor, a gente ainda não podia perder a oportunidade de aproveitar o senhor aqui no nosso programa, falando sobre esse curso de processos ambientais que o senhor estará coordenando a partir do próximo ano, mas, por outro lado, também falar a respeito da situação da água, que é um assunto recorrente e que o senhor é fonte hoje para a mídia local e até nacional. Como é que o senhor avalia essa situação da água? Nós vamos conseguir reverter até o final do ano? Vai chover até o final do ano a ponto dos mananciais encherem outra vez e a gente ficar sossegado e, mais ainda, foi a culpa da seca ou foi a culpa de uma preocupação em preservar a água antes de acontecer o que está acontecendo? Bom, eu acredito que, lógico, a seca, ela foi uma seca bastante significativa que pegou esse ano e, pelas previsões, ela continua o ano que vem também. E, mas, o que aconteceu, talvez tenha sido a falta de planejamento, falta de acreditar que esse tipo de seca pudesse ocorrer. Em qualquer planejamento ambiental, a gente trabalha com cenários, médio e longo prazo. E esse cenário de seca, qualquer avaliação que se faça no médio e longo prazo, seria previsível ocorrer uma seca desse tipo. Não é uma coisa que é absolutamente anormal, é uma coisa, dentro de um período de 100 anos, uma seca dessa seria previsível, assim como uma grande cheia também seria previsível. Então, acho que as ações não foram tomadas a tempo e considerando essa questão do planejamento ambiental. A gente tem no estado de São Paulo, desde 1991, uma lei de política de recursos hídricos com a criação dos comitês de bacia, a gestão integrada, descentralizada dos recursos hídricos, mas essa política talvez não tenha alcançado todos os resultados possíveis. Eu não sei qual seria exatamente a culpa ou se, até por uma questão cultural do brasileiro de não trabalhar muito com essa questão de planejamento, mas o fato é que agora a gente vai ter que correr bastante para tentar recuperar o tempo perdido e minimizar os problemas que tendem a ocorrer nos próximos anos. Vai chover, professor, suficientemente para os mananciais voltarem a ter sua capacidade? Então, pode até chover bastante, mas quando a gente tem uma seca dessa, ela reflete não só no momento, mas nos próximos anos. Porque, por exemplo, a água que abastece os rios hoje não é só a água da chuva, né? É a água que está armazenada no lençol freático. Então, por exemplo, as águas que estão ocorrendo hoje não são água de chuva, é a água que está no lençol. Essa falta de chuva hoje vai refletir daqui a quatro ou cinco anos, porque o lençol vai estar desabastecido. Ele não vai conseguir recuperar esse período de seca que teve. Tem um tempo que, desde a infiltração da água no solo até ela chegar no córrego, tem um período, né? Dependendo da região, isso demora mais ou menos tempo. Então, a água que está chegando nos córregos hoje, ela choveu há cinco ou seis anos atrás. Então, daqui, cinco ou seis anos na frente, a gente vai ter esse problema de falta d'água, né? Agora, professor, também não dá para imaginar que toda a água que a gente desperdiça, a água que sai da máquina de lavar, a água que foi usada para o quintal, a água do banho, a água do vaso sanitário, ela desapareça. Ela está indo para algum lugar, ela está indo para o esgoto. Esse esgoto hoje é tratado e pode voltar essa água a ser utilizada de alguma maneira, de algum instante. E quanto se perde nessa água? Então, a água, ela segue um ciclo hidrológico e a quantidade de água na Terra, ela não muda. É a mesma quantidade que a gente tinha 10 mil anos atrás. É a mesma quantidade que a gente tem hoje, que vai ter daqui 10 mil anos para frente. O problema é que as alterações que o ser humano promove no ambiente, ele muda a localização dessa água. Por exemplo, eu estava falando que a água que chove, ela demora um tempo para infiltrar e chegar nos córregos. Se a gente não tem floresta, essa água, ela não consegue infiltrar no solo, ou ela infiltra muito pouco. Então, um dos problemas que a gente está tendo, fora a questão da falta de chuva, é que o desmatamento no estado de São Paulo diminuiu muito a quantidade de água que infiltrava e armazenava nos lençóis freáticos. Então, essas questões da alteração ambiental é que acabam causando uma série de problemas. E a água, ela pode ser reutilizada, sem problema nenhum. Com certeza, a água que a gente bebe hoje, ela já foi esgoto, já fez parte do corpo de um animal. É a mesma água que está sempre circulando. Então, ela é reutilizada. Como que a gente pode potencializar isso? É uma questão de educação e de cultura, né? Como você falou, utilizar a água do banho, a gente pode reutilizar a água do banho, você não precisa descartar toda no esgoto direto, ela pode ser utilizada para uma descarga ou para lavar alguma calçada, alguma coisa. Quer dizer, a gente tem mecanismos de começar a usar menos água do que a gente usa. E quando muda essa cultura, para que a gente possa reutilizar essa água da nossa própria casa, é difícil de mudar, é muito caro, por exemplo, tirar a água da máquina de lavar para lavar o quintal, aí tem que já criar um mecanismo, porque tirar a água do banho para depositar em algum lugar, hoje já existem construções preparadas para isso. Mas é difícil a nossa cultura entender isso. Agora, é necessário? É necessário. É um pouco difícil, porque a gente foi, a maior parte das pessoas da nossa idade, pelo menos, foi acostumada a abrir a torneira e ter água. E a gente, muitas vezes, nem sabe de onde vem essa água, como ela vem, né? E nem para onde vai, né? Nem para onde vai. Então, é uma coisa muito fácil e talvez essa falta de conhecimento que acabou gerando essa cultura do desperdício, né? O Brasil, o país que tem mais água no mundo, né? Só que a maior parte está na Amazônia, então não é uma água disponível para a gente aqui na região do Sudeste. Então, essa cultura, ela realmente é meio complicada. Agora, como quebrar ela? Educação, né? Principalmente com as séries iniciais na escola, com as crianças, que eu acho que aí fixa mais essa questão da educação ambiental. E mecanismos financeiros, né? Aumentando o preço da água, infelizmente, é o modo como a gente responde mais rápido, né? Então, aumenta o preço, a gente vai se organizar para usar menos água. Professor Nobel, agradeço a sua presença. Quem quiser conversar com o senhor a respeito do curso de processos ambientais, como pode fazer? Tem um e-mail de contato que o senhor possa deixar disponível para quem está nos acompanhando? Então, meu e-mail é nobel.freitas.uniso.br. Lá o senhor responde essas dúvidas sobre o curso de processos ambientais. Qualquer coisa, a gente pode passar a matriz do curso, os componentes, como está estruturado o curso e mais informações que o interessado tenha. Está certo. Professor Nobel, muito obrigado pela sua presença e até a próxima oportunidade. Obrigado. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade.br. ou na nossa fanpage lá do Facebook, curta lá. É o Uniso Comunidade. Você também pode rever todas as entrevistas que já foram ao ar aqui na nossa página no YouTube. É só procurar por Uniso Comunidade no YouTube. Agradecemos a audiência e até o próximo programa. Até lá. Agradecemos a audiência e até a próxima. Só faz sentido quando você muda junto com ele. É por isso que você precisa de uma universidade sempre atualizada para entender agora como o mundo será no futuro. Uniso. Seu futuro começa hoje. Inscreva-se.